Ah, a Morgana tá open, eu quero jogar de Fiddle. Vai ficar com pouco AP, né? Nossa, o que esse cara do top vai jogar? Ele tá de Ignite e TP, velho. Ele joga de Kled? Mano, eu não vou poder de Fiddle. Onde é que eu ligo pra alguma coisa nesse jogo? Acho que eu vou ganhar essa daqui, hein? Nunca joguei com essa aqui, não. Ah, ele joga de Nasus. Eu ia falar de meme, tomara que não tenha um single do outro lado e tem mesmo. Mano, o nosso time tá uma bosta, velho. Tem 3 AP e... Não, o nosso time tá uma merda. Você liga pra alguma coisa? Eu não. Que porra, eu ligo ali. Tem 2 cleanses. Ô, mas não tem Ignite no jogo. Tem, tem um top ali, ó. Na Mona Sing. É isso aí. Eu acho que eles estão com medo do Fiddle. Então, é porque tira o CC dele também, né? Não é só o meu, não. Essa AMF vai fazer o quê? Com purificar? Sai do meu fear. Começo com o que mesmo, eu sempre esqueço. É com o ar. Tá morrendo, Fiddle? Respira, mano. Tá tudo bem, velho. Nossa, essa skin da Rexha é muito bonita, velho. Como é que pode, mano? Todos os cromas e o boneco sem croma nessa skin é lindo. 30 segundos para liberar a sua. Não, Fiddle. Ninguém tem medo de você, Fiddle. Ô, da hora, velho, essa skin, ó, Fiddle. Ele só é muito transparente, sei lá. Desastre, né? Mano, por que esse cara quer tanto invadir, velho? Ai, meu Deus. Ai, não. O Fiddle fica fazendo esses barulhos para que ele ia aparecer. Para, amiga. What the fuck? O Fiddle fica fazendo esses barulhos para que ele ia aparecer. A linguinha tem aí. Não, eu sei que ele é um fantasma, mas sei lá. Essa skin é estranha. Eu errei. Já a minha menina está no level 2. Tá bom. Então tá bom. Então tá bom. Então tá bom. Ela pode ter em tudo. Poderia ter dado Fear nela. Tem que lembrar, mano. Que aí ela não entra na menina. É... Por que eu deixei kill, né? Tipo, não posso deixar kill. Não dá nada. O brinde mata o brinde! Posso deixar kill, né? Mas deu certo. Ela é do universo da congregação das bruxas. Ele protege o que as bruxas e os cavaleiros do Eclipse querem. Essa skin aqui? Hum, não sabia. Ele vai acampar sua lane por causa do Singed? Não, não. Vai acampar a minha lane porque é a bot, velho. Cala a boca, filho. Cara chato que eu tô falando numa voz mais esquisita, mano. Eu ia deixar a kill pro cara, velho. Que sorrível, velho. Tá, 40 segundos pro meu ignite. Isso, isso. Isso. Mano, eu saí viva num cagaço. Num cagaço. Não era pra eu ter feito essa bota, mas eu tô afim de fazer ela. Eu vou trocar depois. Ele andando nas pontinhas da pequenininha. Vou pular aqui, não? Que a Exynia não vai vir agora. Manfiddle, desde o bedroom. Ai, ele tá tremendo. A linguinha. Cadê a linguinha? A linguinha dele é muito engraçada. Mano, só recua, velho. Não faz nada, hein, não. Preciso pegar meu level 6, mano. Ó o Jarvan ali, ó. O Jarvan ali. Eu senti o cheiro. O cheiro de homem demaciano. Essa mina corre muito, né? Ô, desgracenta. Peraí, peraí, peraí. Eu tinha uma ideia, eu tinha uma ideia. Ela corre muito. Você não foi quem do Bullfiddle? Foi, pô? Não falo nada. Eu não falo nada. Estou indo ajudar. Onde você está? Não te vejo. Não te vejo. Assustadíssimo, meu boneco. Não tem flash. Uuuh, Jason. Caralho, velho. Do dano que a mina tomou. A mordida. Caralho, que mordida. Meu Deus. Esse boneco é uma piada. Ah, tá? A mina do Topic Tor. Ah, isso aqui. Não tá pra dar dive nela agora? Ela tem pro ou não? Corre. Eu achei que ela já ia vir. Era pra não ter esperado. Eu fiquei tipo, hum, quantos aremos diving? Nada? Que foda-se. Ela pegou no finalizar, mas eu não. Era pra eu ter esperado. Nossa, mano, a mina tá 2,6, velho. Eu de dive. Era pra eu ter esperado. Tá ele, moço. É, eu tenho que ter segundos pro meu... Minha hoje. Não sei se eu cancelo o meu W ou... Fico sem rende. Não sei jogar direito esse boneco. Pegar minhas sonhas. Ah, mano. Jogar de Fiddle Super é mó divertido, velho. Eu gostei de jogar de Fiddle Super. Eu achei divertidos. Fido antigo era mó chato, mó merda, mano. Esse aqui eu gosto. É o menino que tô, viu? Nem palitinho. Vou mudar meu link pra vou palitar você. Nossa, mano, o LoL tá... Tá muito zoado, né, mano? Olha isso. O cara quitou, velho. Literalmente, mano. O cara quitou. Não tem jogo mais. 15 minutos de game. Todo jogo tá desse jeito. Todo jogo tá desse jeito. Sei lá, mano. Eu acho que Fiddle é uma boa resposta da Ayumi, aparentemente. Toda vida que tem um Ayumi, eu peguei Fiddle, eu ganhei. Então... Não, a menina tirou. Pô, mano, mas tá acontecendo mais frequente. O que eu tenho aqui, velho? Tá acontecendo mais frequente, velho, pelo que eu não sei. Tem muita gente quitando, quitando intencionalmente. Eu realmente tô notando. Tipo, a maioria das vezes que eu peguei Fiddle foi contra Ayumi, velho. E eu... Literalmente, eu matei a bot lane, velho. Não sei. Não sei se é o Fiddle que é quebrado. Mas toda vida que eu pego Fiddle contra Ayumi, eu ganho. Esse é 40. Que isso, velho. O que é isso, velho? Você tá puto comigo? Ai, 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 ai. Tchau, 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 tchau. Ó, ele tá aí, ó. Vai! Ai, 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 ai Transcrição e Legendas Pedro Negri